A omeleteira chegou, está aqui ela, ok, já está ligada, acabei de ligar, coloquei em uma extensão porque o cabo é muito curto, ponto negativo dela, aqui está ela, é da britânia, não estou fazendo propaganda da britânia não, isso aqui já liguei ela, passei um pouco de, pincelei, acabei de pincelar, para ficar legal, mais legal, e acabei de fazer aqui a massa, como também uma calabresa com queijo e orégano, beleza, aqui está a minha pimentinha, vou fazer para mim só, Sara disse que queria, mas vamos ver, fazer um vídeo bem curtinho aqui, para ver como é eficiente, tomara que seja, legal? Vou dar uma pausa aqui, na verdade, vou tentar, estou sozinho aqui, na verdade, eu acredito que se ligue depois, opa, eu acredito que liga depois, mas vamos lá, vou tentar aqui, vai ficar meio melecado tudo, porque eu estou sozinho, estou sozinho, vou fazer assim, estou segurando o celular, Eu não fiz como eu vi no Youtube, no Youtube, no Youtube, opa, no Youtube foi um pouco diferente, no Youtube foi um pouco diferente, no Youtube eles não bateram, Está aqui, está aqui, a massa eles não bateram, no Youtube, eles simplesmente colocaram o ovo, está aqui, um pouco de recheio, legal, vamos ver, no que vai dar, Dá para fazer bastante, me parece que vai ficar legal, Cátia vê isso, já vai querer comer, come para caramba, então aqui está, legal, e agora, despejar, a outra poção por cima, legal, está ficando meio assim, grotesco, porque eu estou, não só a primeira vez, como também, e eu estou, ó, não estava nem filmando, eu estava segurando, aqui, mas vamos ver, vamos ver se eu consigo fazer os dois, legal, Fazer um almocinho rápido, legal mesmo, aqui está, pronto, acho que é isso, acho que consegui, agora, vamos fechar, fechar, e, ligar ela, ok, não consegui ligar, ainda não foi ligada, pronto, uma vez ligada, vou deixar 10 minutinhos, e, já já, a gente volta para ver como é que ficou, agora sim, está ligada, com a luzinha aqui ligada, legal, e, já já, a gente vê, eu fiz tudo na louca aqui, somente para ver como é que funciona, porque, não estava, dando condições, de filmar, gravar e tudo mais, filmar, gravar e, está fazendo aqui, por isso que eu já disse, massa pronta, bom, beleza, vamos ver aqui, daqui a 10 minutinhos, sempre que ela chega, a temperatura, ela atinge aquela temperatura máxima dela, ela dá uma desligadinha, então é bom que economiza energia, isso aí funciona com a, com a máquina de, opa, deixa eu ver aqui, uma coisa, com a máquina de, crepe suíço, que eu tenho ali, a máquina de crepe, com a sanduicheira, então é bom, é muito bom isso aí, eu estou, de vez em quando, tirando a pausa, para, que não interrompa o vídeo, eu tenho que fazer uma montagem, aqui, uns minutinhos, sai, aí, então vamos lá, ainda não está pronta, mas vamos dar uma olhadinha, como é que está ficando, né, olha lá, eu acho até que já está pronta, eu acho que já está pronta, sim, deixa eu ver, acho que está pronta, sim, não sei se eu vou conseguir tirar, e, mas vou deixar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais, não cresceu, como eu esperava, não sei se eu coloquei pouca massa em cima, não deu para fazer, como era para fazer, mas, beleza, vou deixar mais uns minutinhos, pode ver que passou bem menos de, 10 minutos, veja, não passou 10 minutos, não, passou bem menos, bem menos, eu não fiz muito cheio, porque não dava para manusear aqui, e, mas vamos ver se eu vou conseguir tirar sem quebrar, legal, olha lá o meu omelete, olha o meu omelete, eu não fiz muito cheio, porque não daria para manusear, mas está aqui, olha o meu omelete, gente, e está aí, beleza, aprovado, gostei, muito fácil de limpar, e está aí, gostei, gostei mesmo, agora, o próximo que eu vou fazer, eu vou fazer mais cheião, ele bem mais cheio, falou, aprovado, aprovado, vamos agora saborear para ver como é que ficou, isso aqui, agora eu vou mandar para o Elton, dar uma olhada, bem, agora eu vou mandar para o Elton, dar uma olhada,